Aí galera, olha que legal! Eu já mostrei aqui no canal Motorhome, já mostrei ônibus motorhome, camper, só que eu nunca tinha mostrado um trailer, né? Porque o trailer ele une o melhor dos dois mundos. Você pode desengatar a sua caminhonete e ficar com a casa parada e você pode viajar para vários lugares e quando for necessário sair só com o carro e não sair com o trailer inteiro. E eu ainda não tinha mostrado um trailer e encontrei um sensacional! Esse trailer aqui é um trailer americano. Conversei com os donos, os donos são super gente boa e aí eu vim aqui no estacionamento, porque quando eu encontrei ele estava na cidade. Eu vim no estacionamento para a gente mostrar em detalhes para vocês. Seu Paulo, e aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus! Tudo jóia, amém! Gabriel, dona Socorro, tudo bem? Tudo! Eu quero conhecer um pouco os detalhes desse trailer. O seu Paulo já me adiantou que esse trailer é um trailer americano, é um trailer diferente do que tem aqui no Brasil, né? Eu ainda não tinha visto um desses pessoalmente. Ele puxa o trailer numa Frontier, tá? Eu depois até quero saber quais os benefícios que ele vê na Frontier. Ele tem preparação na Frontier para puxar o trailer. Cada trailer tem a sua peculiaridade, né? O trailer é uma casa, né? Então, ele tem várias funções, tem muita coisa legal. E você vê que aqui ele é todo preparadinho, ó. Para ele estar aqui, ele já está todo calçado, está todo alinhado. E conta para nós, seu Paulo, vamos dar uma olhada. Vamos ver por fora aqui primeiro. Qual que é o tamanho dele? Porque ele é grande, eu estou vendo que tem dois eixos aqui. Sete metros e meio. Sete metros e meio. Sete metros e meio com a bequilha, rodado duplo. Aí vem as sapatas, cinco sapatas elétricas, bem como o macaco da bequilha. Tudo ele em 12 volts. Aqui é elétrico também. É elétrico. Que legal. À noite você tem uma iluminação. Aqui você baixa e desce. Aqui nesse espaço aqui você tem o gás. Mutano, né? Que atende as necessidades de água quente e água fria. O sistema de iluminação dele todinho já é o sistema brasileiro. Já vem ele. Ah, e ele abre. Ele tem um slide out. 80 centímetros. Na parte interna dele é onde fica a... Mas nós chamamos aqui no Brasil, tem a mesa e ela vira, ela baixa, ela vira a cama. Posteriormente nós vamos mostrar. Aham. Então, essa parte de cima já é um todo de proteção contra poeira, parte de cima tudo. Isso é um acessório. Pra também não chover, né? E entrar depois. E ele também, isso aí é automático, elétrico também. Na hora que ele entra, ele automático já e rola. Que legal. Aqui ele tem, já vem de fábrica, com uma preparação pra receber mais uma célula fotelétrica. Ah, a placa solar. A placa solar. Isso aqui é uma tulha que ele dá em contato lá com o outro. Ah, é um porta... É um porta-malas, né? Um porta-malas. Grandão. Porta-malas dele. Aqui, a parte de entrada de energia, pra antena satélite, via satélite. Certo. Pra antena Sky, o ponto dela que seja. Isso aqui é um chuveiro. Se a pessoa quiser vir da praia pra lavar, ele fica aqui normal. Isso aqui é uma retrolavagem da descarga. Aqui é um boiler de 60 litros de água quente. Pra você tomar água quente, um banho, né? Tem um sistema de câmara externo. Tem uma calha ali? Essa calha é porque o ar-condicionado tá ligado e ele fica abatando. Aqui atrás ele tem um estepo. Você pode subir aqui até 150 quilos em cima dele. Pra ver o pôr de sol, vou dar uma cadeirinha aqui em cima, ficar sentado. Ele aguenta perfeitamente. Eu que já tô um pouco gordo, tem que ser eu e mais alguém bem magrinho, viu? Tem câmera aqui também. Essa câmera, tem uma câmera que ele já vai monitorando, levando a imagem lá pra dentro do carro. Certo. Que tá acontecendo atrás. Que legal. Se fosse uma lâmpada de ré, né? Sensacional. Vamos indo ali na frente. Me fala uma coisa, quanto pesa um trailer desse? A cara dele, normal, desse mobilo. Aham. 2106. Ele pesa 2268 bruto. Quer dizer, ele tem 1878 quilos. E eu tenho uma tara de carga que eu posso jogar dentro dele, 390. Entendi. Então ele chega a 2280. Mas normalmente você viaja aí com 2 mil quilos. Entendi. 2 mil quilos. E a Frontier, você puxa ele com ela. E olha que legal, pessoal. Antes da gente entrar ali dentro do trailer pra mostrar. Ele colocou bolsas de ar na suspensão. Porque a Frontier é a única caminhonete do Brasil. Caminhonete média, né? Que não tem fecho de mola. A suspensão dela são as molas helicoidais. Então o seu Paulo colocou bolsas de ar na suspensão dela pra ela aguentar, puxar o peso, né? E aumentar a estabilidade na hora da tração, né? Porque a grande ciência de quem vai tracionar um veículo, seja ele um trailer ou mesmo uma carretinha com moto, com barco qualquer um, é que ele não levante a dianteira. Porque se você levar a dianteira, ele perde a dianteira. E a traseira, então o carro, o trailer não pode ficar nem picado nem pra cima. Pra evitar esse desconforto para o passageiro, para o transeúnte que vem, no sentido contrário da gente, nós achamos melhor, então, no próprio engate, ele já tem também uma regulagem que eu uso que ela fica... Ah, tá, tá sem engate. Não, não se preocupe, não. Mas você colocou aquele engate de altura. O engate de altura, o engate de altura que ele vai. Então, isso faz com que o quê? A estabilidade do carro, ele não forme pêndulo. Entendeu? Porque a grande dificuldade de quem dirige o trator, o pneu trator, ele não, o carro, ele não fazer pêndulo. Se fizer, você perde, então. Então, ele aumentou a estabilidade. E por lado, como eu sou representante comercial da parte de tecidos e malhas, eu viajo muito. Eu notei que uma melhora para o meu serviço, ele ficou muito melhor, porque eu passo ela para 10 libras, ela é regulada por libra. Com o trailer, eu jogo 25 libras. Como eu vou viajar normal, só com o meu, eu uso 10 libras. Então, aquelas estradas de Cuiabá, ali da serra, tudo, ela entra pregadinha, não balança nada. Então, foi muito melhor. Se eu soubesse que isso antes, já teria colocado. Já teria colocado antes. Não teria nem dúvida, né? Ah, que legal. Aí, ó, ele usa a caminhonete para duas sinalidades, tanto o lazer com o trailer, né? Quanto para a viagem. E a Frontier é uma caminhonete macia, né? O custo-benefício da Frontier, para mim, foi essa. Eu estou na quarta Frontier e sempre estou com ela se montando, porque em tudo por tudo, ela é uma caminhoneta mais barata. O seguro dela é mais barato e o conforto, principalmente, né? Eu já estou com uma certa idade, a gente já trabalha, então já estou muito satisfeito com ela. Ah, legal. E, ó, pessoal, o Paulo, ele é representante comercial e ele que vende as malhas da nossa loja, olha, da nossa marca. Então, todas as nossas roupas têm qualidade, porque a gente compra com ele, viu? E lembrando que, entrando no nosso site, bfms.com.br, comprando qualquer produto que tem valor a partir de R$50, vocês ainda concorrem à dose de RAM, que a gente está sorteando na sétima edição do Oficial Truck. E já aproveitando que eu estou fazendo, aqui estou falando da Doge, estou falando da loja, a gente tem os nossos parceiros que são o pessoal da Clauê, corretora de seguros. E quando eu falei para o pessoal da Clauê que eu vim gravar um trailer, eu perguntei, eu falei, cara, trailer tem seguro? Porque ele tem placa, né? E se tem placa, ele tem registro. Como é um meio de transporte, ele tem seguro? Aí eles pegaram esse modelo, né? Que é o Winnie Bago, que é um trailer americano, né? E fizeram uma cotação para a gente. Para quem tem curiosidade de quanto custaria um seguro de um trailer, na cotação da Clauê, para um homem de 30 anos, morador de Campo Grande, naquele mesmo perfil que a gente sempre faz, ficou em torno de R$10 mil, tá? E eu vou deixar o link da Clauê aqui, vou colocar o Instagram deles para vocês. E quem quiser cotar um seguro, vai lá no site da Clauê, faz uma cotação, eles vão responder vocês rapidinho, a gente recomenda eles, né? E lembrando que esse valor também de R$10 mil varia, né? Varia do perfil da pessoa, não é um valor fixo. Mas vamos lá, existe bônus, exatamente. E vamos entrar na casa do seu Paulo, eu vou tirar o meu... Ah, tem mais coisa. Ele tem calefação, até de 28 graus. Então, você está no frio, aquele frio do ano passado, que nós tivemos lá no Paraná, 1 e 2 lá em Urupsi, eu estava lá dentro com 25 graus. Que massa. Então, ele tem até 28 graus. Isso aqui é uma tomada para você usar o que você quiser, né? Isso aqui é uma antena de televisão, já posto que você pode adaptar ela aqui. Aqui ela tem uma pressão de água rápida para você lavar tudo o que seja, tem iluminação, refrigeração da geladeira. Sistema de som dele normal, vamos entrar? Tem som externo, tem câmera. Vamos entrar, deixa eu tirar o meu sapato. Com licença, para entrar na sua casa. Cara, olha que legal. Não, a gente está sendo recebido com ar-condicionado. Um conforto só, hein? Parece aqueles apartamentos decorados. Sabe quando você vai comprar um apartamento? Na verdade, não sei, né? Porque eu nunca comprei um apartamento. Mas você vai nessas lojas de decorado, ó. Tem até cheiro de decoração. É muito grande. É muito grande. Quando o slider está fechado, ele vai até onde? Até aqui? Nessa marca aqui. Ah, que legal. Mas ele está fechado, mesmo assim você ainda tem a mesinha. Tem uma mesinha. Essa mesa aqui você pode baixar. Ela. Isso daqui completa a metade dela e aqui fica uma cama. Ah, legal. Aqui fica uma cama. Isso é uma das coisas que eu mais gosto quando eu vejo motorhome, quando eu vejo trailer, camper. São as sacadas. Que, tipo, aonde dá pra economizar espaço e transformar, ele tem como. Nessas túneas em cima do slide-out, você pode botar 20 quilos aqui e 20 quilos aqui. Devido a ele trabalhar. Ele trabalha com isso. Esse é o sistema de som. Eu tenho... De gravação dela, tem o sistema todinho de gravação. A televisão tem também uma particularidade desse trailer. Carregação, carregamento de... Carregador por indução. Por indução. Aqui é uma dispensa. Certo. Agora, olha só a geladeira dele. Uma duplex. Ah, a geladeira tem botão pra não ficar abrindo. Ela é especial pra trailer? Ela é especial pra trailer. Eu botando aqui, ela fecha todinho normal. Ela tá fechada. Certo. Quando eu vou guardar, ele parado, desligado, aqui eu pego a trava dele e ela só vai aqui até ficar aqui entre aberta. Pra não ficar dando pressão? Pra não ficar o mau cheiro e dando pressão nas borrachas. Entendi. Então aqui, como ele vai ficar funcionando, ela fecha todinho. Ela é duplex, forte-free 220. O micro-ondas, além dele ser micro-onda, ele é grill e forno elétrico. Nossa, eu nunca vi isso. Ele funciona de vários jeitos. Ele é grill e micro-ondas também e forno elétrico. Aqui é a parte do... Aqui é a parte do... Uma coifa, né? O fogão totalmente eletrônico. Daqui mesmo você já liga, três gols. Olha o tamanho dessa pia. Massa, hein? Tudo em alumínio. Tudo muito bonito. Tudo em alumínio, água quente e água fria que tem. Aqui é mais um armário. Aqui você tem... Aqui você tem... Para aquecimento de gás, do banho é gás, o banho elétrico que você quiser. Aqui você liga a bomba d'água. Aqui você é um tanque de água. Quando você está, por exemplo, numa parte do inverno que está muito frio lá fora, ele tem uma manta que protege para não congelar as águas. Aqui você já tem a parte da energia. Aqui a saída do slide out e do... E do... Do todo. Aqui você tem a carga da bateria. Aqui você tem o nível de água que está vazio. O black que é o do banheiro, né? E o green é o cinza. Entendi. Essa... Essa janela é uma janela de segurança, como de avião ou de ônibus. Você abre ela, ela fica totalmente... Ela saca. Para você pode alguma coisa. Aqui é o armário. Você tem... Se você quiser, eu tenho os dois, né? Então, com o cabideiro e tudo. Agora, a grande vantagem dessa cama é isso aqui. Vocês estão vendo que é uma cama king. Você levanta ela automaticamente. Aí, ó. Olha que massa. Quer ajuda? E temos uma poltrona. E aqui dá para a gente bater um papo. Tomar um vinho, né? É. Com confortável. Tem um amigo que chega. Bota uns puffs aqui para bater um papo. E desmontar é um processo também bem rápido. Cara, que legal. Aí, ó. É o que eu falo. É muita sacada. É muita... Aqui. Ideia, maneira. É mais um... Uma tolha que você tem contato com lá. Um vinho. Dois lados. Isso aqui, quando você... Para tirar... Tudo que você fizer isso aqui. Baixou. A cama está montada. Entendi. Aqui ainda tem um divisor de ambiente. Se você tiver... Você quer dormir, mas a dona socorro quer ficar acordada vendo TV. Se tem uma pessoa deitada, qualquer coisa você respeita. Fica aqui, né? Gente, é muito massa isso. As forças dele também são todas elas... Muito prático de abrir. Fechado. Isso é. Blackout dela. Legal. Vou fechar essa daqui para você ver como é que é. Sensacional. E prático, né? Fácil. Prático. Olha lá o banheiro. O box, olha o tamanho do box. Cara, não é apertadinho não, né? Você tem tranquilidade aqui. Eu tenho um homem de 2,30. Ele pode botar água quente e água fria. Isso aqui é um box de polietileno. De polietileno. Ele é único. É uma cápsula só, tá vendo? Ele não tem aonde... Ele não é montado. Não é montado. Ele não tem aonde vazar. E até... Olha só que legal. Que joia. Aí aqui tem o vaso, né? Tem a pia. Os dejetos, eles ficam armazenados lá embaixo? Tem uma caixa, chamada de caixa preta, tem uma capacidade de 90 litros. Uhum. E você tem aonde ter a descarga. Normalmente no camping já tem o local que você engata a mangueira lá para fazer o descarte normal. E depois que ele faz isso, a cada três dias, até três pessoas, nós temos um sachê que acompanha na venda desse trailer que você compra posteriormente. Ele é um saco que ele destrói todo o sólido, transformando... Gera uma bactéria, ele destrói todo o sólido e fica como se fosse um líquido. Porque você joga o outro que ele é biodegradável. Então ele não fica com cheiro. Você coloca um negócio que transforma num líquido sem cheiro e você só joga. Um líquido sem cheiro e pode descartar normal. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma grande particularidade que muitas vezes, as beiras das estradas daqui, às vezes não tem nem aonde descartar. Por quê? Porque aquilo já foi testado, que com esse produto ele é biodegradável e serve como esteiro. Mas para evitar qualquer coisa, quando a gente sai do camping, já deixa, porque todo camping tem um reservatório, um descarte, aonde você joga ali, tudo ali e já faz a retrolavagem com um produto também específico para a caixa de detritos. Aí você lava ela, deixa mais ou menos com 10 litros e vai viajando. Então ele vai lavando. Quando você chega no posto de gasolina, você faz o descarte com o leão, que é um depósito que você tem, e joga no banheiro. Então fica sempre limpinho e sem cheiro nenhum. Ah, legal demais. A parte do som, você pode ligar o som que ele tenha, o som aqui dentro ou o som lá fora. Entendeu? É bem prático. E esse ar-condicionado, ele é bom, viu? Olha, tá um conforto aqui que... Ele tem a parte lá naquele canto, que você vê dos dois lados, tem tomada 12 volts. Tem luz aqui de 12 volts. Legal. O sistema de detector de gás e detector de fumaça. A parte de controle dele, o sistema de calefação dele, é isso aqui. Fica tudo ali embaixo. Ele tem uma tomada 220, no caso, que você queira pra fazer. Então, tudo ele toca. Se ele aliga, aliga o dedo. Ah, legal. Tudo prático, né? E alguma coisa que eu achei legal, por exemplo, com licença, eu vou subir aqui. É só apertar pra cima? Não, só levantar, no meio. No meio? Na parte de baixo. A coisa que eu achei legal é que tem aqui, ó, uma opção de você abrir também, né? É só virar agora? É. Só empurrar? Aí, ó, você pode abrir aqui, ter acesso ao lado de fora por essa portinha. E tem também aqui uma segunda porta, que você pode deixar aberto. E é uma mosquiteira, né? É. É uma espécie de mosquiteira. Aí você pode... Ficar com ela fechada, mas ainda assim ter... Ter uma privacidade, né? Chegou algo, pega aqui com alguém. Posso te fazer uma pergunta? Só pra gente ver, se não puder, tranquilo. Você consegue trazer o slider pra cá só pra gente ver como fica? Sim. Ó, ele vai puxar eletricamente, pessoal. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Um detalhe muito importante Na hora de você fazer Essa operação De Entrar com o slide ou sair com o slide É que o trailer Deja em nível Tanto no nível horizontal como vertical Para isso Nós usamos o nível E a gente coloca Para ver exatamente Como é que ele está Entendi Para não envergar né É porque ele corre sobre trilhos Ele corre Sobre trilhos Se você deixar ele empenado ele pode sair da catraca Entendi Você deixa ele sempre Está vendo Eu estou olhando ele na horizontal Assim ou assim E estou olhando ele agora De frente Sim Então Aqui Quando nós saímos Eu posso te mostrar Que os pneus Como esse lado direito Estava mais baixo Eu já tenho umas tábuas Tipo um degrauzinho Eu boto o pneu Para ele ficar mais alto Vamos dar uma olhadinha ali Porque eu vi mesmo A hora que a gente chegou Que ele estava com Os níveis aqui Está aí ó Aí você vai ajustando Você vai deixando ele É Você vê que aí são dois Dois altars Dois Dois níveis né Eu pôs no primeiro E vestido Ele não deu Eu pôs no segundo Então eu equilibrei ele Do lado horizontal Entendi Essas travas É de pneu É para calçar o carro Já vem nele E ao mesmo tempo Você usa o cadeado Que serve também como segurança Entendi Entendeu Então se ele ficasse baixo Eu teria mais madeira ali Até ele ficar assim E quando é assim Eu faço aqui na bequilha Ah direto na bequilha elétrica Aqui eu faço a bequilha elétrica Aqui ó Entendi Quando for a noite Você tem aqui para iluminar A iluminação O tringate do carro Qualquer coisa assim né E tudo aqui é 12 volts Aqui já foi uma ideia Também aqui do nosso Brasil Acorda que muitas vezes Você chega no posto de gasolina Para dormir Durante uma viagem Ou no próprio camping Esse equipamento aqui E as Tomadas E as ligações Das Ó Ó Então o que é que eu fiz Nós botamos Um disjuntor Que corta Lá por dentro Tem uma chave Que é escondida Eu chego Pus ele no nível Tá tudo certinho Eu vou lá e desligo Então se você chegar aqui E desligar lá Ele não funciona nada Porque aqui no Brasil Depois chega lá de noite Você tá dormindo Daqui a pouco Começa o pessoal a mexer Então eu desligo lá E além de tudo Eu tenho umas câmaras né As câmaras externas E olha tudo que tem Que tá passando Legal demais Seu Paulo E me conta uma coisa O todo tá bem elétrico Tá Tudo elétrico Quer fechar ele Também a gente fecha Não pode deixar assim Que eu achei Que ficou bem legal O pneu que você tá usando É um Mood né Bonito esse pneu Goodyear Hangler Já veio com ela sim 2, 3, 5, 7, 5 Era o 15 Já veio com ela Já veio com ele Desse pneu E vocês já viajaram pra onde Com esse trailer Ah São Paulo Paraná Santa Catarina Cheguei agora De Barra do Garça Tivemos um encontro lá Da Dos vozes do Motorhomem Da maçonaria Que legal E vocês pretendem Fazer viagem Pra fora do Brasil Você pretende Que vocês curtem Mais do Brasil O Chile Agora de preferência Bem o nosso Londres Eu vou muito agora Do final do ano Nós vamos pra Salvador De novo Aí eu vou subir Até Sergipe Até São Miguel do Gostoso Nas Alagoas A gente vai passeando Depois de entrar de férias Nós já fomos Fizemos viagem Pro Chile Pro Uruguai Pra Argentina Mas você aproveita Muito as praias do Brasil Claro que Sempre Qualquer hora Do dia ou da noite Você toma um banho de mar E E fica muito bem Eu gosto mesmo E você geralmente Você só para em lugar Que tem camping Ou Se não tiver camping Você Para em algum outro lugar Nós temos no Brasil Aplicativos Que trabalham Só com rotas Por exemplo Viva Sob Rodas Você faz o seu trajeto E lá no Viva Sob Rodas Você vai dizendo Onde é que tem Todos os pontos De apoio Para o motorhome Aí vocês mesmos Vão alimentando Vamos alimentando Dando opinião Olha Fiquei aqui no ponto tal Fui bacana Gostei de todo mundo Fui muito educado Tem um grupo Legal 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 Não sabia Aqui tem muitos postos De gasolina Também Que já fazem Esse acordo Com a gente E é lógico Que a gente Quando vai usar Um posto de gasolina A gente deixa Para abastecer Vai jantar Vai bater papo E além de tudo A gente tem Essa particularidade Do caravanismo É que sempre Você está comunicando Dentro do Do whatsapp Do instagram Olha Estou estacionado Aqui no posto tal Foi muito bom Fui bem atendido Me deram água É uma divulgação Sem Desse encontro Nosso agora De Barra do Garça Nós fizemos lá Em 61 equipamentos Nós estávamos Representantes De 22 estados Brasileiros Nossa Quase o Brasil inteiro Quase o Brasil inteiro Lá de gente Então agora E todo mundo Que está lá Vai para um parque Então você pode No instagram Então é uma divulgação Rápida Rápida Tudo muito bem Então isso facilita Muito a gente Trabalhar com isso Super legal E no meu trabalho Dependendo do local Que eu vou Que eu tenho feira Eu vou para lá Levo o trailer Fico trabalhando A noite eu tenho Onde voltar Não pago hotel 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 Cuiabá mesmo Eu fui várias vezes Desse jeito Ondonocos Que massa Olha e para finalizar Deixa eu Posso subir aqui Tá bom Posso amor Sabe uma coisa Que eu tenho curiosidade Também O gordinho Não vai passar aqui É Como que fica Igual você falou Vou para Cuiabá Com trailer Ele fica lá Como que fica O consumo A mais Do carro Puxando Duas toneladas Na Nissan Chega a fazer 7,5 Normal E dependendo Quando passa Para a dupla Até 8 Km Entendi Posição a radar Na velocidade De 80 a 90 km por hora 80 a 90 Que é o recomendado Para a legislação brasileira Entendi Precisa ter Alguma carteira Diferente Para dirigir A carteira A Você pode puxar Até 6.500 Km PBT Seria o preço Do peso Do trailer Vale o preço Para a mané Ah então Nem precisa De carteira Não Agora Eu mesmo Já fiz A carteira C Você já fez A C Para garantir Olha aqui Por cima Pessoal Falei que eu ia Mostrar Todos os detalhes E está aí Tem a A placa solar O ar condicionado Antena de televisão Seu Paulo está falando Cara Que joia Viu Que trailer legal Vocês tem vontade De Fazer uma aventura dessa Uma viagem bacana O que vocês preferem Trailer Camper Motorhome Calma aí Deixa eu encostar aqui Qual que Se vocês tivessem Aí Vontade De Fazer uma aventura Vocês iriam com o que Muito legal Né Seu Paulo Obrigado por receber A gente aqui Viu Obrigado por nos receber Na sua casa Boa sorte A casa é sua É Obrigado Vamos fazer uma viagem Uma hora dessa Vamos Aí você vai Se eu não tenho Eu monto uma barraca Para você Eu tenho barraca Tudo de lado Vamos Vamos fazer Vamos para algum lugar Vamos Deixa eu agradecer aqui Dona Socorro Gabriel Obrigado Viu Valeu Valeu Tamo junto E é isso galera Deixa o like no vídeo Se inscrevam no nosso canal Para dar aquela força E sigam as nossas redes sociais BFMS Oficial Classificados BFMS E também BFMS Wear Não se esqueçam de ir lá No nosso site BFMS.com.br E comprar qualquer produto Que tenha valor a partir De R$50 Cada produto Dá direito a um cupom Para concorrer a Dodge Ram Do 7º Oficial Truck Dá mais uma olhadinha no trailer Dá mais uma olhada Na Frontier Country Que leva ele E é isso aí Até mais